uuuh Ai minha voida Agora sou eu e você meu gostoso Isso Vito, tudo bom? Minha ex-namorada terminou comigo tem 8 meses Em ela postou uma foto com outro cara E na legenda tinha um ano de namoro Agora sou eu e você meu gostoso Até você se apega muito a detalhe né Henrique É muito detalhe Por exemplo, esqueça disso né Digame Oficial, seja bem vindo, obrigado por seu sub Detalhes é com Roberto Carlos meu irmão